Segunda-feira, no podcast do Sexto Round, que você acompanha aqui no YouTube ou no seu agregador favorito, eu comentei sobre um episódio envolvendo a Amanda Nunes no UFC 259. Logo após a luta contra Megan Anderson, que a Amanda venceu com a costumeira facilidade, ela apresentou a rival, ainda no octógono, a sua filha, a pequena Reagan Ann Nunes. Eu falei sobre como o UFC perdeu uma chance de ouro, de usar essa imagem de forma institucional, de levar o esporte a outras pessoas, que talvez tenha algum tipo de bloqueio ou que não acompanhe, usando, claro, essa linguagem universal. Essa, aliás, não é a primeira vez que a Amanda passa por uma situação dessas. Há algum tempo atrás, isso foi tema de uma das resenhas mais assistidas da história do canal, do meu amigo Renato Rebelo, que eu deixo pra você relembrar no card aqui de cima. Pois bem, diante disso, eu resolvi parar pra pensar sobre o que há pra Amanda daqui pra frente, principalmente levando em conta todos esses fatores. Olha, há algum tempo, a discussão sobre o lugar da Amanda na história do MMA feminino perdeu força. Já não há mais aquela controvérsia. Claro que sempre vão existir opiniões divergentes. Muitos de vocês, inclusive, podem vir aqui nos comentários e dizer que pensam de forma diferente. Porém, no âmbito geral, paulatinamente, foi se estabelecendo um consenso de que a Amanda é a maior lutadora de todos os tempos. Lembre, por exemplo, da luta contra a Chris Borg, que foi, aí provavelmente, a maior vitória da carreira da Amanda. Ainda assim, depois disso, houve muita discussão se ela era a melhor de todos os tempos. Recentemente, no entanto, isso já quase não acontece mais. E a cada nova vitória, nova marca, novo resultado expressivo, esse legado vai ficando sementado. Há também a questão de que ela ficou tão boa, tão superior, que acaba ferindo a competição e aí causa prejuízo. Mas, olha, isso talvez valha só pelo lado do público, ou pelo menos parte dele que quer ver alternância ali no topo. Porque, pelo lado da Amanda, ela recebeu foi um baita de um endosso. Logo após o evento do último fim de semana, Dana White disse que vai manter a categoria peso-pena aberta, enquanto a Amanda seguir defendendo o cinturão. Isso é bom pros dois lados. É bom pro Dana, porque ele dá um empurrão de marketing na sua principal lutadora, com aquele selo de dupla campeã. Mas também pra Amanda, que tem mais possibilidades de luta, estando em duas categorias, do que em somente uma. Porque se a gente olhar bem, a luta mais interessante que existe no horizonte pra Amanda Nunes, na opinião de muita gente, é a Valentina Shevchenko, que ela já venceu duas vezes. Os nomes das medalhistas olímpicas Clarissa Shields, do boxe, e Kyla Harrison, do judô, também são ventilados. Mas ambas hoje ainda estão na PFL e longe de assinar com o UFC e, principalmente, de enfrentar a Amanda. Ou seja, a tendência é que a Amanda, que já parou de falar em aposentadoria, siga enfrentando nas próximas rodadas, ou atletas que ela já venceu, ou nomes contra quem ela é muito favorita, como, por exemplo, aquela que é a mais especulada pra enfrentá-la a seguir, a venezuelana Juliana Penha. Assim, Amanda segue abrindo larga vantagem sobre qualquer uma que ameace o seu posto no topo do MMA feminino, e coletando cheques gordos no processo. A recordista no quesito ainda é Ronda Rousey, que somente contabilizando as bolsas declaradas, levou pra casa mais de 4 milhões e meio de dólares. Mas é importante citar também que, para estrelas como Ronda Rousey, por exemplo, esses valores declarados são apenas uma pequena parte do todo. Por exemplo, a maior bolsa declarada de Ronda na sua carreira foi justamente contra Amanda Nunes, em que ela levou pra casa 3 milhões de dólares. Mas não só ela ganhou mais do que esses 3 milhões pra enfrentar a Amanda, como ela já tinha ganhado esses mesmos 3 milhões ou mais em lutas anteriores. Mas pau que bate em Chico, bate também em Francisco. E esses mesmos benefícios que a Ronda tinha, a Amanda também tem. E o principal deles, é claro, é a participação em pacotes de pay-per-view. Assim, a Amanda, cujos ganhos declarados da carreira são 3 milhões e meio de dólares, já tá muito perto de se tornar a atleta mais bem paga de todos os tempos. Pra se ter uma ideia, a bolsa da Amanda no UFC 259 foi de 490 mil dólares. Mas estima-se que os ganhos dela tenham passado da casa de 1 milhão de dólares. Isso porque ela tem participação nos quase 800 mil pacotes de pay-per-view vendidos. E essa ideia de ser não só a maior lutadora de todos os tempos, mas também a mais bem paga, é um baita argumento contra aquela ideia de que a Amanda deveria se aposentar ou de que ela deveria desacelerar, já que agora, em tese, a concorrência não é tão forte. Porque, pra citar uma expressão imortalizada por um grande amigo meu, agora que ela já baixou o galho, por que não apanhar a fruta? E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha da Amanda daqui pra frente, quais que são os desafios que ela tem na carreira, tanto dentro quanto fora do octógono, e se você acha que ela é a maior lutadora de todos os tempos ou não. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você vai concorrer todo mês a belíssimas camisetas do sexto round. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, pra vocês acompanharem da última resenha do meu amigo Renato Rebila. É só clicar e acompanhar, beleza? Valeu, um abraço e até mais.